Olá, galerinha da EJA, professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês e hoje português. E aí, galera, como estão as tarefas, as atividades, o que vocês têm feito? Então, vamos no mês de dezembro, reta final, mês de correr, mês de começar a acelerar. Então, vamos correr, vamos acelerar, vamos pegar um pique aí, porque já estamos na nossa reta final. E vamos avaliar vocês agora, o que fizeram durante esse período, certo? Então, se tem aulas querendo rever, vão lá no portal, estuda em casa. E tem também as aulas de vocês, como você já vem dizendo aqui, outras aulas de outros professores com temas, outros temas diferentes. Então, tudo é uma questão de aprendizagem. E hoje, nossas aulas sempre vai ser agora, religião, praticamente isso. E hoje vamos saber como é um texto persuasivo ou de convencer. como é a estrutura, como é a escrita, de que forma ele leva aqueles verbos, aqueles verbos, aqueles verbos, para lhe convencer, para lhe persuadir para aquela outra forma. Vamos viajar aí no conhecimento. Preparei o material, vou passar agora para vocês. Certo, galera? Nosso papel da parede, né? Rejo, educação, jovens e adultos realizando sonhos adormecidos. Ao fundo aqui temos o nosso papel da parede, lindo, natalino, com o tema natalino, que foi preparado pelo nosso produtor gráfico. Guilherme, ele está lindo, né? Tempo de Natal, tempo de reunir família, união. E vamos lá viajar no nosso tema. Persuadir e convencer. O nosso tema hoje da língua portuguesa. Vamos ver aí como é que está essa estrutura de texto. Texto de opinião. Persuadir ou convencer. A todo momento, influenciamos pessoas e somos influenciados por elas. No nosso dia a dia, é comum termos de apresentar nossas ideias, defendê-las e até mesmo tentar convencer nossos interlocutores a concordar conosco ou aceitar nosso ponto de vista. Isso significa que, em todo momento, produzimos discursos argumentativos. Persuadir. Texto de opinião. Aí, aqui vem a estrutura do texto de opinião, né? A apresentação de um ponto de vista ou de uma posição sobre determinado assunto ou fato. Aí, agora, aqui vem o esquema. A intenção, a linguagem, a produção. A intenção desse texto de opinião. Defender um ponto de vista ou uma posição. Linguagem. Do texto da opinião. De acordo com a intenção e a circunstância ou destinatário. E a construção desse texto. Introdução. A coragem. Opinião e tese. Argumentação, contra-argumentação e a conclusão. Tem isso tudo aqui num texto de opinião. Estrutura do texto argumentativo. Vamos saber aqui como é que está a estrutura. Num texto de opinião ou dissertativo, em geral, podem ser identificadas três partes. Introdução e argumentação. Temos outra parte lá no outro slide. Vamos ver aqui o que é que diz a introdução. Nesta parte, o autor pode apresentar a ideia principal, também chamada de tese. Isto é, a posição a ser defendida. Ou a ideia sobre a qual vai construir seus argumentos. Pode também situar o leitor em relação ao assunto. É feita uma espécie de coragem para o que o leitor possa compreender o que será desenvolvido. E agora, na argumentação, o que é que tem? Nessa parte, o autor passa a defender sua tese. Uma argumentação, viu pessoal? Para tornar seus argumentos mais consistentes, ele pode recorrer a fatos dados numéricos, opiniões ou citações de especialista. Exemplos, ou enumerações, justificativa ou causas, comparações, análise, etc. Tentando transformar o leitor em cúmplice de suas ideias. Agora, a conclusão, que é o último. Encerro o texto, geralmente reafirmando a tese apresentada na introdução. São os três. Agora, vamos aqui no argumento e o contra-argumento que existe no texto. Os autores de texto dissertativo ou de opinião, para sustentar a tese defendida, formuam argumentos que podem ter variadas formas de apresentações. Fatos, dados, numérico, opinião ou citações de especialistas. Exemplos, ou enumerações, justificativa ou causas, comparações, análise e outros recursos para tornar o leitor cúmplice de suas ideias. Um enredo para envolver aquela boa leitura. Por outro lado, o contra-argumento é um argumento que se opõe a outro já apresentado. Às vezes, o próprio autor apresenta uma ideia contrária ao que está defendendo, para dar mais credibilidade às suas posições, pois assim mostra o leitor que analisou o tema, o assunto, por diversos ângulos. Com isso, o autor prova que sua tese é a melhor entre todas. Outras linguagens. Aqui tem a publicidade, uma forma de persuadir. Olha aqui que está assim, todo cinza. E o Rexona está dizendo que sem perfume. Mas está as flores ao lado aqui. Como a gente sabe que as flores são bem coloridas, e cada cor tem seu cheiro diferente, mas aqui está todo cinza, mas está sem cor. Ele continua bom, ótimo, mas sem cheiro, sem aquele perfume. Analise aí o anúncio publicitário ao lado e determina as suas formas, pelas quais ele procura nos convencer a comprar o produto. Ainda continua aqui dizendo que é delicado, igual as flores. Simplesmente isso. Voz reflexiva. Ocorre a voz reflexiva. Se o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação, o que ele está falando ou o que está ocorrendo com ele ao mesmo tempo, do verbo. Pratica uma ação cujos efeitos ele mesmo sofre ou recebe. É exemplo aqui, tem um cozinheiro aqui. Aqui a frase. O cozinheiro se inspira ao ler as receitas da revista. Então, ele está fazendo a ação. O verbo na voz reflexiva é pronominal. Isto é, conjugado com os pronomes oblíquos. Me, ti, si, nós e vós. Os verbos de reflexão, né? Me inspiram. Si, aqui aí. Si, inspira. É reflexivo. Publicidade em uma forma de persuasir. No mundo altamente competitivo em que vivemos, tentar formar ou mudar a opinião do outro é uma prática constante. É verdade. A intenção de persuadir está presente em muitas e diferentes formas de discurso, mesmo que de maneira não explícita. O texto publicitário é bastante representativo no discurso persuasivo, por meio das mais diferentes estratégias argumentativas. A publicidade, de modo geral, busca pressuposto ao leitor ao consumo. Então, aqui está a propaganda dizendo que o sabão em pó é IPU, é ultra, é de outro espaço. Então, está persuadindo a pessoa comprar aquele outro tipo, aquela outra marca, porque é bem melhor do que o outro. Estratégia de convivência, de convencimento. Quem produz um texto de propaganda ou de publicidade, utiliza o recurso da comunicação de forma estratégica para persuadir. Para convencer algo ou alguém a proceder de determinado modo, faz escolhas de linguagem e estrutura o texto para chamar a atenção, despertar emoção, sensibilizar o destinatário desse texto. Os recursos de linguagem usados com o objetivo de persuadir. O destinatário são chamados de estratégia de convencimento. Aqui é uma pessoa, os pessoasão, né? Pessoas especiais. A publicidade comercial e a institucional. Vamos ver aí a diferença da comercial e da institucional. O principal objetivo da publicidade comercial é persuadir o destinatário a comprar um produto de determinada marca. Por outro lado, muitos anúncios publicitários são produzidos com a finalidade de persuadir o destinatário a aceitar uma ideia, mudar uma atitude ou construir uma imagem positiva de uma empresa ou de uma instituição. Neste caso, temos a publicidade institucional, que mantém, né? Um anúncio para produzir uma finalidade de trazer para aquela empresa, para aquela... Vamos dizer assim, ah, aqui no meu estabelecimento, tem melhores atendimentos, se for uma clínica, né? De neto, vamos dizer assim, mostra muita variedade e que é aquela outra, né? Diz assim, que tem mais qualidade. Então, persuadindo é uma publicidade institucional. E agora vamos ao nosso desafio. Agora vamos a praticar. Faça uma propaganda de um produto que você está vendendo. Agora tem que convencer. Vamos lá, galerinha, vem aí para mim, viu? Vocês é quem vão fazer um bom texto de persuadir e convencimento àquela pessoa. O link da atividade está aqui. E a mensagem da semana. As sementes de uma vida de estudo transformam-se em frutos do sucesso. Então, seja essa sementinha e vamos transformando a cada dia o fruto para ser o fruto do sucesso. Certo, galera? Fiquem todos com Deus. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.